Pai do Senhor, para quem não me conhece ainda, eu sou o Pablo Gama e hoje eu vou estar trazendo mais uma palavra de Deus para a sua vida. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário aqui no vídeo e Deus abençoe grandemente a sua vida. A palavra que eu quero trazer para a sua vida nesse dia de hoje se encontra no livro de João, capítulo 6, versículos 20 e 21, que diz assim a palavra do Senhor. Porém, ele lhes disse, sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, meus amigos que me acompanham nesse momento, Essa palavra João deixou escrita para que nós possamos ver que grande maravilha Jesus tinha feito nesse dia. E foi um dia em que ele disse aos discípulos para que os discípulos fossem ao mar com o barco. Só que nesse dia Jesus não ia com os discípulos dentro do barco. Jesus iria ficar na praia e os discípulos que iam com o barco sozinhos. E então os discípulos, obedecendo a palavra de Jesus, foram até o mar, pegaram o barco e diz a Bíblia que nesse momento era a tarde. E então quando os discípulos estão em alto mar já, já começa a escurecer, já fica a noite. E então diz a Bíblia que sobreveio um grande vento sobre o barco dos discípulos. E quando veio aquele grande vento, aquele vento ocasionou grandes ondas no mar. E então diz a Bíblia que aquelas ondas começaram a bater contra o barco dos discípulos. E os discípulos começaram a ficar com medo do barco deles afundar. E então eles começaram a desesperar, começaram a aclamar. E então eles começaram a ficar com mais medo ainda porque Jesus não estava com eles no barco. Mas diz a Bíblia que Jesus estava de longe olhando. Jesus estava vendo o que estava acontecendo com os discípulos. Jesus só permitiu aquilo tudo acontecer porque Jesus queria provar a fé dos discípulos. Jesus queria ver a fé deles. Jesus queria que eles acreditassem, que eles vivessem aquele momento ali para aperfeiçoar a vida deles na presença de Deus. E então os discípulos desesperados, os discípulos tentando vencer aquelas ondas. Mas as ondas eram muito fortes e o vento estava muito forte também. E ainda mais estava escuro, eles não conseguiam enxergar nada. Então diz a Bíblia que Jesus começa a caminhar sobre as águas. E Jesus começa a andar sobre o mar. E Jesus vai chegando perto do barco onde os discípulos estão, no meio do mar. Jesus estava lhe mostrando que ele tem um domínio sobre todas as coisas. Jesus estava mostrando que ele é poderoso sobre todas as coisas. Até mesmo em alto mar, Jesus estava caminhando sobre as águas. E então os discípulos, vendo aquela pessoa caminhando sobre as águas, eles não conheceram que era Jesus e eles começaram a ficar com medo. E diz a Bíblia que Jesus falou, não tem mais, sou eu. E Jesus foi até o barco. E entrou dentro do barco dos discípulos e os discípulos receberam a Jesus ali com alegria. E então diz a Bíblia que eles prosseguiram e foram em paz. Foram tranquilamente até o destino deles. Eles chegaram até o destino deles em paz. Porque Jesus tinha chegado no barco deles. Então a Bíblia aqui nos mostra que quando vem as tempestades. Quando vem as dificuldades, quando vem as lutas, quando vem as grandes ondas contra a nossa vida. Jesus está mostrando que ele é poderoso. Para estar em nosso barco, para acalmar a tempestade. E para nos proteger e nos levar ao lugar certo. Ao lugar correto que nós devemos chegar. Então é importante nós sempre termos Jesus em nossa vida. Jesus em nosso barco. Jesus conosco. Porque nada vai dar errado e nada vai nos destruir se Jesus estiver conosco. Dentro do nosso barco. A Bíblia quando fala barco, significa a nossa vida. Significa nós mesmo, tudo que nós temos. O que a nossa vida muitas vezes parece que está em alto mar. E muitas vezes as ondas se levantam contra a nossa vida. Os ventos fortes se levantam contra a nossa vida. Tentando nos destruir, tentando nos afundar no meio do mar. Mas Jesus naquele dia estava ensinando os discípulos. E também ensinando a cada um de nós. Que nós devemos confiar nele. Nós devemos confiar no Senhor Jesus porque Ele virá ao nosso encontro em meio às lutas, em meio às dificuldades. Todas as dificuldades que aparecem na nossa vida. Todas as lutas que aparecem na nossa vida. Se nós servimos a Deus e estamos enfrentando essas lutas. Nós devemos continuar confiando no Senhor Jesus porque Ele virá ao nosso encontro em meio às lutas. Ele virá ao nosso encontro em meio às dificuldades. E nós podemos confiar nele porque Ele vai acalmar o vento, vai acalmar o mar. Ele vai cuidar de tudo. E nós devemos continuar na presença dEle porque Ele é quem nos conduz, Ele é quem nos guia no meio desse mar. A palavra de Deus, ela vem falar a cada dia com cada um de nós. Porque muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas estão angustiadas. Por não entenderem o porquê das lutas, o porquê das dificuldades. Mas nós devemos entender. E se não tiver as lutas, não tiver as dificuldades. Se não tiver as ondas, as tempestades na nossa vida. Nós não vamos ver também o grande agir de Deus. Porque Deus age no meio das dificuldades. Deus age no meio das lutas. Deus age no meio das calamidades. E nós devemos, como servos de Deus, confiar no Senhor em meio a todas as dificuldades. Nós devemos esperar no Senhor em meio a todas as dificuldades. Que Deus, Ele virá no tempo certo, virá na hora certa. A Bíblia fala que Deus não prova ninguém além do que a pessoa suporta. Se Deus está provando a sua vida, se Deus está permitindo que provas, dificuldades aconteçam na sua vida. É porque Deus está te ensinando algo. Deus está te aperfeiçoando, te melhorando mais e mais. E todas essas lutas, todas essas provas, elas vão gerar na sua vida muita sabedoria, muita força. Para vencer coisas maiores, para vencer dificuldades maiores. Só vai obter vitória aquele que passar pela luta. Só tem vitória se tiver luta. Os discípulos só conseguiram entender que Jesus, Ele é poderoso para controlar o vento, controlar o mar, controlar as ondas. Porque eles viram que Jesus caminhou sobre as ondas, caminhou sobre o mar. E Jesus levou eles ao caminho certo, à direção certa, aonde eles deveriam chegar. Se fosse somente os discípulos ali naquele momento, sozinhos, sem Jesus, com certeza o barco deles iria afundar. Com certeza eles iriam estar perdidos. Com certeza eles iriam estar sem esperança, estar totalmente destruídos. Porque eles estariam sozinhos, porque eles não tinham um controle sobre aquela força, sobre aquelas ondas. Mas o Senhor Jesus, Ele controlou toda aquela situação. Muitas vezes, nós não temos controle sobre situações adversas na nossa vida. Mas Jesus está nos ensinando, através dessa palavra, que aquilo que nós não controlamos, aquilo que nós não conseguimos vencer, as situações adversas, as situações críticas, nós devemos esperar nele. Devemos continuar esperando e confiando no Senhor Jesus. Porque todas essas coisas, Ele vai controlar na nossa vida e vai nos levar ao lugar certo. É interessante também, nós entendermos que Jesus, Ele levou os discípulos até o lugar onde eles deveriam chegar. Depois daquele mar revolto, depois daquela situação adversa, Jesus levou os discípulos até o lugar seguro, onde eles deveriam terminar ali aquela viagem. Isso significa que tudo isso nesse mundo vai passar um dia. Tudo isso vai terminar um dia. E Jesus, Ele está voltando para arrebatar a sua igreja, para arrebatar o seu povo aqui dessa terra. Todas essas coisas adversas que acontecem na nossa vida. Nós devemos continuar confiando no Senhor em meio às adversidades, porque o Senhor Jesus está nos levando até um lugar seguro, até um lugar onde vai findar a nossa carreira, onde vai findar a nossa viagem aqui nessa terra. E esse lugar onde vai findar tudo, será no céu de glória, será na nova Jerusalém que Deus tem preparado para todos nós. Jesus disse em sua palavra, Jesus está convidando a todos para que possam estar nesse caminho, para que possam estar no caminho de Jesus, na presença de Jesus, porque tudo nesse mundo vai passar. Tudo nesse mundo um dia vai acabar. Mas existe uma morada eterna no céu de glória. E todos nós que aceitamos a Jesus e que estamos andando na presença dEle, nossa carreira vai terminar lá no céu de glória. Tudo isso aqui vai acabar um dia, mas no céu há moradas preparadas, para que todos possam morar lá um dia. para que todos, quando terminar a vida aqui, possa estar no céu de glória, onde Jesus tem preparado moradas. Glória a Deus! E todos aqueles que ainda não entregaram as suas vidas para Jesus, que ainda não aceitaram a Jesus, Jesus convida para que possam aceitar Ele, para que possam estar na presença dEle. A Bíblia diz que o diabo não obedece regras. A Bíblia diz que o diabo é ladrão. Ele entra pela janela. Ele salta pela janela e entra na casa. Mas Deus não é como o diabo. Deus respeita a nossa vida. E Deus, Ele espera que nós possamos abrir a porta da nossa vida, abrir a porta do nosso coração, para que Ele possa entrar e fazer morada em nossa vida. E para que Ele possa cuidar da nossa vida. A Bíblia diz, Deus fala bem assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, searei com ele e ele comigo. Isso é Jesus falando. E se você, se eu, escutamos a voz dEle, se escutamos que Ele está nos convidando a estar na presença dEle, nós devemos aceitar, nós devemos abrir a porta e receber Jesus. A Bíblia nos fala sobre Zaqueu, Zaqueu publicano. Ele queria conhecer quem era Jesus. Aí, certo dia, Ele subiu na figueira, numa árvore. E Jesus, passando pelo caminho, viu que Zaqueu estava lá e falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E então, Zaqueu desceu depressa e foi com Jesus. E Jesus foi até a casa de Zaqueu. E Zaqueu entregou a vida dele para o Senhor Jesus. Glória a Deus! Porque Zaqueu acreditou, Zaqueu confiou que Jesus iria resolver a situação que Zaqueu estava enfrentando. Jesus, Ele tem bênção material, sim, para cada um de nós. Jesus tem bênção financeira, sim, para cada um de nós. Mas a Bíblia diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, Ele não veio com o primeiro objetivo de dar dinheiro para o ser humano. Jesus não veio com o primeiro objetivo de dar emprego para o ser humano. Jesus não veio com o objetivo principal de dar coisas materiais para o ser humano, não. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia. E está à destra de Deus Pai, intercede por todos nós, para que nós possamos receber salvação. A salvação que Jesus garantiu para todo aquele que aceitar a Ele. Salvação esta, comprada com o sangue de Jesus. Todos aqueles que aceitam a Jesus serão lavados e remidos pelo sangue de Jesus e serão purificados, serão perdoados. E a Bíblia diz que Deus vai perdoar os pecados daquele que aceitar a Jesus e vai lançar os pecados no mar do esquecimento. Significa o que isso? Significa que Deus vai lançar no esquecimento e Deus não se lembrará mais. E o único que vai se lembrar das coisas erradas que nós fizemos, dos pecados que nós fizemos, é o diabo, porque ele é o acusador. E é muito importante falar isso, que muitas pessoas não aceitam a Jesus, muitas pessoas não frequentam a igreja, muitas pessoas não estão na presença de Jesus ainda, porque acham que não podem, acham que Deus não vai aceitar elas, porque elas pecaram demais, elas fizeram muitas coisas erradas. Mas isso é mentira do diabo, sabe por quê? Porque Deus quer que todos se convertam dos maus caminhos e aceitem a Jesus. Deus quer salvar sim a todos que nele confiar, Deus quer salvar sim a todos que aceitarem a Jesus, sem exceção de ninguém. Mas é preciso acreditar e se entregar de corpo, alma e espírito para o Senhor Jesus. Não importa se alguém um dia te falou, não sei para quem eu possa estar falando agora, mas com certeza essa palavra vai alcançar muitas pessoas. Não importa se alguém um dia te falou, se você aceitar Jesus, entregar sua vida para Jesus, você vai morrer. Não acredita nisso. Não há sangue maior do que o sangue de Jesus. Somente o sangue de Jesus é poderoso para desfazer todo tipo de maldição. Se alguém um dia te falou que você não pode servir a Deus, que você não pode entregar sua vida para Jesus, você não pode acreditar nisso, você pode sim entregar sua vida para Jesus, porque todo mal Jesus faz cair por terra. Nós devemos confiar na palavra de Deus, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra é viva, é alimento para nossas almas. E eu estou pregando aqui, porque essa palavra vai alimentar vidas que estão sedentas, precisando ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é pão quentinho do céu, é alimento. E nós precisamos se alimentar dessa palavra a cada dia, porque Jesus não quer que ninguém fique sem o conhecimento da verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Ele é o caminho. Quem entrar nesse caminho não vai ficar perdido. Ele é a verdade. Quem andar na verdade não vai ficar na mentira e não vai ser enganado, porque está na verdade. Ele é a vida. Quem aceitar Jesus, ainda que morra aqui, materialmente, esse corpo material, ainda que morra, mas a alma da pessoa vai continuar vivendo para todos sempre no céu, ao lado de Jesus. É importante nós entender que a nossa vida principal é a vida da nossa alma. É a nossa vida espiritual, porque, meus queridos, tem tantas pessoas que estão cuidando da vida material, da carne, muito bem. Mas se cuidassem também bem assim da alma, seria muito bom ir até a saúde do corpo e da alma. Mas nos dias em que nós vivemos, nós vemos pessoas só preocupadas com a beleza física, mas a alma está morrendo por dentro, porque não estão alimentando a alma com a presença de Deus. Só a presença de Deus pode alimentar a alma de alguém. Então, nós devemos confiar, nós devemos servir, nós devemos nos entregar ao Senhor Jesus. Porque o sangue dele tem poder para curar a nossa alma, para curar o nosso corpo. O sangue de Jesus tem poder para nos lavar e nos remir, nos purificar. Porque pecado, meus irmãos, não sai com água e sabão, não sai com detergente. Pecado só é tirado da nossa vida. A condenação do pecado só é tirado pelo sangue de Jesus. A Bíblia fala que o pecado gera morte. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, vida eterna. Então, se você que está me assistindo não se entregou a Jesus ainda, quem sabe você sempre ouve a palavra de Deus, você crê sim em Deus, você acredita em Deus, mas entrega a sua vida a Jesus, aceita a Jesus. A Bíblia diz para que nós possamos aceitar Jesus, confessar Jesus diante dos homens, para que Jesus possa nos confessar diante do Pai que está no céu. Então, por que isso? Porque tudo aqui nesse mundo tem uma lei aqui nesse mundo. Em todos os países existem as leis desses países. Então, no céu é do mesmo jeito, não é diferente, porque o céu é um reino também. Existem dois reinos. O reino das trevas, que é do diabo, e o reino dos céus, que é de Deus. Quem descumprir as vontades do reino de Deus, automaticamente estará fazendo a vontade do reino das trevas. Então, nós devemos observar atentamente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é toda a lei do reino de Deus. Se nós queremos viver na presença de Deus e ter certeza que estamos obedecendo a Ele, nós devemos sempre estar lendo a palavra de Deus e vivendo na presença de Deus. Porque o que o diabo quer é que nós não estejamos atentos se nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não. Nós devemos sempre estar buscando a Deus, orando, pedindo a Deus para que possa nos guardar, nos livrar de todo o mal. Porque o diabo, a Bíblia diz que o diabo anda ao de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo fica ao nosso de redor, ele fica buscando oportunidade para nos tirar da presença de Deus. Então, vamos obedecer atentamente a vontade de Deus, para que nós possamos vencer o diabo. A Bíblia diz em Tiago 4, 7, Sujeitar-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus é o que? É obedecer a Deus, é buscar a Deus. E Deus, quando pede para que nós obedeçamos a Ele, não é porque Ele está sendo um Deus rígido, um Deus muito rígido, um Deus muito severo. Severo não, não é porque Deus está sendo severo, não. Quando Deus pede a nós obediência, é porque Deus sabe que o inimigo é astuto, e que o inimigo, ele toda hora está buscando a nossa derrota. Então, a obediência a Deus é o mais óbvio para vencer o diabo. Obediência a Deus é o que nos garante pisar na cabeça de Satanás e vencer a ele. E o diabo não está com medo de terno e gravata, o diabo não está com medo de boa aparência, não. O diabo tem medo, é da presença de Deus na nossa vida. É a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida que vai vencer o maligno. Então, meus queridos, vamos estar com a nossa vida na presença de Deus a cada dia e sempre confiando no Senhor. Essa palavra que eu trouxe para a sua vida nesse dia de hoje. Confiança em Deus e obediência a Deus. Com certeza, os discípulos, eles estavam obedecendo a Deus e confiando a Deus. Quando eles foram para o mar, eles estavam obedecendo a Deus. Obedeceram a Jesus. Foram para o mar porque Jesus mandou eles irem para o mar sozinhos. Eles foram sozinhos, obedecendo. E estavam lá, mesmo com medo, mas estavam obedecendo. E a confiança é de estar em um lugar onde a gente tem medo de estar, igual os discípulos estavam no mar. Mas Jesus apareceu lá, andou sobre as águas e mostrou para eles, para os discípulos, que a confiança deles e a obediência deles é o resultado da vitória, é a chave da vitória. Porque Jesus estava lá com eles. Então, nós devemos obedecer e confiar a Jesus, confiar em Jesus, confiar no Senhor, porque Ele sempre vai estar cuidando de cada um de nós. E quando aparecer as dificuldades, quando aparecer as adversidades, quando aparecer os perigos, Jesus vai estar lá. E se preciso for, Jesus vai caminhar sobre o mar, vai caminhar sobre as águas para nos dar a vitória. Quem sabe esteja um monte de água na sua vida, um monte de luta na sua vida, um monte de dificuldade. E você não sabe mais o que fazer, mas você é obediente, temente a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Continua confiando, continua esperando em Deus. Porque Ele vai vir sobre essas lutas, vai vir sobre essas águas de dificuldade, vai vir sobre as ondas e vai de encontro ao teu barquinho e vai te levar ao lugar certo. Continua confiando no Senhor. Aqui eu encerro essa palavra e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que Deus possa te dar grande vitória. Se você não aceitou a Jesus ainda, hoje é o dia, entrega a sua vida para Jesus, aceita Ele. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não se preocupa com o que vão dizer, não se preocupa com o que vão pensar, mas entrega a sua vida a Jesus e se preocupa com o que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Eu entreguei minha vida para Jesus e não me arrependo nenhum momento, porque o que Deus tem para a sua vida e para a minha vida é maior do que o que o mundo tem ou o que o mundo pensa. Então eu vou estar fazendo uma oração aqui agora, para a sua vida, para você. Vou estar fazendo uma oração para você que queira aceitar Jesus. Esteja se ajoelhando aí onde você está, que eu vou estar orando. E não pare somente nessa oração. Vá até uma igreja mais próxima, uma igreja onde pregam a palavra de Deus verdadeira. Uma igreja onde você já sentiu de ir, mas não foi ainda. Vá até uma igreja e diga ao pastor que você aceitou Jesus e você quer servir a Jesus, você quer andar no caminho de Deus. Vou estar orando aqui. Aleluia! Você que queira aceitar Jesus e se ajoelhando onde você está, você que esteja enfrentando dificuldade, esteja orando comigo, você que esteja enfrentando grande luta, esteja orando comigo agora, que Deus irá responder a sua vida, Deus irá responder com vitória. Deus vai estar acalmando essa tempestade. Confia no Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai bendito, Pai soberano, aqui eu estou, Pai, em Tua presença, juntamente, Pai, com cada pessoa que irá assistir esse vídeo, que está assistindo esse vídeo agora, Pai. Meu Deus, eu peço a Ti, meu Deus, para que o Senhor possa visitar a cada um, Senhor, a cada pessoa que está orando agora comigo, Pai, através desse vídeo. Meu Deus, essa pessoa que está ajoelhada agora, Pai, que está reconciliando em Tua presença, essa pessoa que está te aceitando agora como o único e suficiente Salvador, meu Deus. Visita ela agora onde ela está aí, meu Deus. Enche ela agora com o Teu Espírito Santo, Pai. Oh, Jesus bendito, colhe essas lágrimas agora dessa pessoa, Pai, para que essas lágrimas, Pai, se transformem em vitórias, Senhor. Meu Deus, visita essa mulher, meu Deus, Pai querido. Oh, Jesus soberano, acalma essa luta que está na vida dela, Senhor. Meu Deus, meu Pai, anda sobre essas águas, Senhor, de luta que está na vida dela, e vai até o barco dela, Senhor. Entra, Senhor, na vida dela. Acalma essa tempestade e leva, Pai, essa pessoa ao lugar certo. Leva essa pessoa, meu Deus, meu Pai, aí em Tua direção, Senhor. Jesus soberano, eu te peço, meu Pai, para que o Senhor venha abençoar grandemente a cada um, Senhor. Para que o Senhor possa, meu Deus, fazer, Pai, o diabo cair por terra, Senhor, meu Deus. O diabo que tem tentado destruir a vida de muitos, tem tentado tirar a paz de muitos, tem tentado afastar muitos da Tua presença, Senhor. Mas eu te peço para que o Senhor possa agora, Pai, proteger a cada um, Pai, com os Teus anjos, Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela Sua presença, meu Pai. Abençoa cada um grandemente, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Deus abençoe grandemente a sua vida, viu? E sempre eu vou estar postando novos vídeos. E se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva, para que você sempre possa estar acompanhando os vídeos que eu irei estar postando aqui no canal. Muito obrigado pela sua presença, viu? E a paz do Senhor Jesus a todos. E a paz do Senhor Jesus a todos.